A Comissão de Dependência Química da Câmara Municipal de Sorocaba fez um levantamento, já conseguimos identificar 19 pontos de grande acúmulo de moradores de rua na cidade de Sorocaba. Somado a esse número de pessoas, chegam aproximadamente a 600 moradores de rua na cidade, mais de 50% do que a Secretaria Municipal havia comunicado em julho de 2015. Então nós precisamos de ação, nós precisamos de um lugar apropriado para essas pessoas serem tratadas, nós precisamos bater de frente com esse problema, porque as drogas estão aí, estão levando as pessoas à rua e nós não temos o que fazer, as pessoas não têm onde se tratar. Uma única entidade que trata de moradores de rua, trata por tempo indeterminado. A pessoa tem que ir para uma entidade que ela fique 4, 5, 6 meses e volte para o trabalho, volte para a sua família, tenha a sua vida restaurada. Então essa é a nossa briga, porque o que acontece? Esses moradores de rua, além de eles precisarem de ajuda, por causa do vício das drogas, eles acabam cometendo pequenos delitos, porque na fissura eles roubam nos semáforos, as senhoras que estão no centro da cidade ou que estão ali na General Carneiro, porque são 19 pontos e é nítido a população estar amedrontada com essa questão que está acontecendo e nós vamos lutar aqui para que a gente venha conseguir políticas públicas para isso. Já abrimos CPI nessa casa, pouco foi feito, a nossa luta não vai parar por aí para que a cidade não se torne uma cidade de zumbi. Sorocaba não pode se tornar uma cidade de zumbis. Então fica aqui o nosso manifesto, nós estaremos nos reunindo amanhã com o comandante da Polícia Militar e também para tomar essa providência em questão da segurança, junto com o senhor prefeito municipal, para que a gente possa tratar essas pessoas. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pega o telefone e ligue 3238 1132.